O sol A te brilhar mais uma vez A luz A de chegar aos corações Do mar Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O sol A te brilhar mais uma vez A luz A te chegar aos corações Do mar Será queimada a semente O amor Será eterno Novamente É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos pra ver A maldade A maldade O amor O amor O amor A te brilhar mais uma vez O amor O amor O amor Será eterno Será eterno Novamente O amor O amor Será eterno Novamente O amor 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 O amor